Tireoglobulina e antitireoglobulina, você sabe o que significa? Qual a função desse exame e para que ele serve? Por que o médico solicita esse tipo de exame? Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso, mas antes disso eu quero me apresentar, se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, aqui eu falo sobre tireóide, diabetes, hormônios, prolactina, cortisol e também sobre saúde em geral, se você se interessa, se inscreva aqui no meu canal e também ative o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube vai te avisar, vai te notificar para você seguir acompanhando. E também deixa seu like aqui para esse vídeo ser distribuído e para mais pessoas conseguirem ter acesso a esse conhecimento. Primeiro de tudo, eu vou explicar o que é a tireoglobulina. Para entender sobre a tireoglobulina, é fundamental que todos saibam o que é a tireoglobulina. Tireoglobulina, ela é produzida pela tireoide, pelas células foliculares da tireoide. Quando a tireoide vai produzir o hormônio T3 e T4, ela também produz a tireoglobulina. Então no nosso corpo, a tireoide produz tireoglobulina. Antitireoglobulina, o anti significa anticorpo. Ele é um anticorpo contra a tireoglobulina. Então ele está presente quando o corpo tem uma reação autoimune contra a tireoglobulina. Tem uma reação, tenta combater essa tireoglobulina. Então ele pode estar presente em doenças autoimune. O alto anticorpo mais presente é o anti-TPO, é o anti-tiroperoxidase. Mas o anti-tiroglobulina também pode estar presente. E qual que é a utilidade? Para que ele serve? A ação secundária é verificar se tem alguma doença na tireoide. E a ação principal da tireoglobulina e na anti-tiroglobulina é no acompanhamento do câncer. Por quê? Porque quando o paciente faz uma tireoidectomia total, retira a tireoide, ele tem que ficar acompanhando com esse que serve como marcador tumoral, que é a tireoglobulina. Porque como é a tireoide que produz, se o paciente não tem tireoide, se está tendo uma produção, é porque tem células tireoidianas, e essas células podem ser cancerígenas. Porque o câncer diferenciado de tireoide, o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular, também podem produzir tireoglobulina. Então se o paciente tirou a tireoide e tem essa produção, ele deve ser melhor investigado, porque a tireoglobulina não deve seguir aumentando após a tireoidectomia total. E outro ponto também, se a tireoglobulina está normal, você tem que olhar a anti-tiroglobulina para saber se esse paciente está tendo alguma reação. Se a anti-tiroglobulina, se esse anticorpo estiver aumentando, também pode ser sinal da presença do câncer de uma recidiva, e esse paciente tem que ser melhor avaliado. O médico tem que saber disso, por isso até que ele perde esses exames no acompanhamento do câncer, para aí sim saber quando vai precisar fazer uma investigação adicional. Essa é a utilidade desses dois exames. Então se você gostou de saber disso, coloque aqui nos comentários e também se inscreva no canal. Um abraço!